Eu não sei se você faz parte do grupo de pessoas que foram aprovados no crédito pela substituição financeira, seja ela bancão, banco digital, fintech, startup, conta de pagamento, isso não importa. Com um limite muito pequeno, muito menor do que a renda que você movimenta, você foi aprovado com esse limite de crédito. Porém, quando você olha para o seu aplicativo, você se depara com um limite de empréstimo que excegue todo o teu entendimento. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre empréstimo e o porquê que as instituições financeiras fazem esse tipo de conduta. Que conduta é essa, Iraito? Simples, te dá um limite de crédito do cartão micho e um limite de empréstimo exacerbado. Aconteceu comigo e talvez aconteça com alguns de vocês, não todos, uma minoria, mas alguns de vocês com certeza já passou por isso ou vai passar por isso, saiba e entenda por que que isso acontece. Vou contar minha história. Fui aprovado com um limite de R$780,00 no Banco do Brasil, isso todo mundo já sabe, todo mundo que acompanha o canal já sabe, isso aqui eu já fiz inúmeros vídeos acerca do Banco do Brasil e todos eles eu mostro o meu limite, falo sobre o meu limite. Há quase dois anos atrás eu fui aprovado com R$780,00, negativado eu era, todavia o Banco do Brasil me disponibilizou um limite de empréstimo pessoal de R$27.000,00. E você, você mesmo, já se perguntou por que que essa instituição te concedeu um limite de R$500,00, R$600,00, um limite pequeno para você. Você acha pequeno porque esse negócio de ser pequeno ou grande vai muito da utilização e da renda que a gente tem. Então você já se perguntou por que que essa instituição, ao invés de colocar aquele limite que está querendo te dar de empréstimo pessoal, não te deu de crédito no cartão. E eu vou te explicar por que que isso acontece. Simples pessoal, a taxa de juros do empréstimo pessoal e do cheque especial são os maiores que existem no Brasil, elas são maiores. Então é muito mais compensativo a instituição te dar um limite de empréstimo porque que ela te dá um limite de crédito no cartão. Porque o limite de crédito, se você utiliza ele certinho, tipo você compra à vista e paga à vista, o juro que você paga é muito pouco, é muito pouca coisa. E o banco quase não lucra muita coisa com o seu cartão de crédito em si, a não ser que você pague a anuidade. Tem uns cartões que tem uma anuidade bem pesada e hoje não é todo mundo que quer utilizar cartão que tem anuidade. Então para os bancos é muito melhor eles te proporcionarem um empréstimo pessoal. Por quê? Porque quando você pega um empréstimo pessoal, no mínimo você já está devendo o dobro do valor desse empréstimo. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso e mostrar para vocês os tipos de empréstimos que a gente tem e as taxas de juros. Para isso, nós vamos estar com o auxílio do nosso notebook e nós vamos para a tela do Banco Central, que é o banco que gera toda essa bagaceira aqui institucional, financeiro brasileiro. E a gente vai entender aqui que você vai ver que existem diversos, mas inúmeros tipos de empréstimo. Então vamos lá e vamos dar um observado. Então vamos aqui para a tela do nosso computador. Então pessoal, aqui na tela principal do nosso computador eu estou com o site do Banco Central. Eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo. Caso vocês queiram, é só dar uma acessada. Aqui de cara nós vamos ver aqui os tipos de empréstimos que a gente tem. Do lado esquerdo, pessoa física. Do lado direito, pessoas jurídicas. Então vamos lá. Aquisição de outros bens. Aquisição de veículos. Cartão de crédito parcelado. Cartão de crédito rotativo não regular. Cartão de crédito rotativo regular. Cartão de crédito rotativo. Cheque especial. Crédito pessoal consignado de INSS. Crédito pessoal consignado privado. Crédito pessoal consignado público. Crédito pessoal não consignado e uma infinidade de opções de empréstimo que você tem. É só você entrar aqui e dar uma observada. Nós temos aqui embaixo o histórico posterior a 1º de janeiro de 2012. Histórico anterior a 1º de janeiro de 2012 também. Acredito que essa tabela, mesmo sendo uma tabela que já é velha, é uma tabela que está atualizada. Porque estamos falando do Banco Central, né? Então ele tem que manter isso aqui atualizado até porque a Selic, ela muda constantemente. E como ela mudou, tem pouco tempo atrás, cerca de 3, 4 meses, eles deram uma atualizada. Então o que importa para a gente? Que a gente está falando sobre empréstimo pessoal. Então vamos vir aqui, ó. É empréstimo. Cadê aqui? É empréstimo. Crédito. Pessoal não consignado. Clicou aqui. Ele vai me levar para esta página. Pessoa física. Crédito pessoal não consignado. Eu estou utilizando o crédito pessoal não consignado para a pessoa física, mas você pode utilizar para qualquer um e olhar a tabela. Então nós temos aqui, ó. Classificadas por ordem crescente de taxa. 15 de 12 de 2020. Tá bom? Por isso que eu falo que a tabela está atualizada. 15 de 12 de 2020 a 21 de 12 de 2020. Tá bom? Então 15 de setembro... É 15 de dezembro de 2020 a 21 de 12 de 2020. Ela foi atualizada nesse período. Então vamos lá. Temos aqui as instituições, os bancos, né? E as taxas de juros aqui do lado direito. Então conforme vocês podem ver aqui no Brasil, o banco que cobra a menor taxa de juros é o BCO, o Oribank do Brasil SA. Ele está cobrando uma taxa entre 0,25% a 3%. Em segundo lugar vem o Banco Safra, né? Que ele cobra uma taxa entre 0,75% a 9,42% ao mês. E aí vai subindo, vai descendo aqui no caso. Só que a medida que a tabela vai descendo é a medida que vai subindo, né? Então vamos lá. O banco que cobra mais aqui, os bancos que cobram mais. O antepenúltimo é o Banco BMG. Ele está cobrando uma taxa de juros de 20,75% a 860,99%. Banco Central. Isso aqui não é eu que estou inventando. Isso aqui está no Banco Central. Então as pessoas podem dizer, isso é um roubo. É um roubo. Só pessoal, isso aqui é um roubo legalizado. Por quê? Porque as instituições que regem permitem esse tipo de coisa acontecer. Por isso é que eu falo que muita coisa que acontece no Brasil é culpa das nossas próprias organizações regulamentadoras que permitem isso acontecer. E temos aqui a FACTA, SA.CFI, que cobra 21,31% a 915,51%. E temos o JBCredSA, SCFI, que cobra 27,25%, mínimo a 1.756%, tá bom? Então isso aqui, lembrando que a taxa mínima, o mensal, né? Aqui do lado esquerdo aqui é a taxa mensal, o juros mensal. E do outro lado a taxa anual. Então é muita coisa, pessoal. É muita coisa. Aí você pode olhar aí e dar uma bisolhada nos bancos que você conhece, tipo Caixa, Banco Pão. O Banco Pão tá cobrando uma taxa de 11,28% mensal, 11,28% mensal e 260% anual. Então, pessoal, quando a gente fala que o empréstimo, quando você pega o empréstimo, você tá devendo muito mais do valor, às vezes você tá devendo muito mais que 100%. No caso do Banco, você tá devendo 260% que vai gerar anual de juros. Então o que significa? Significa que você vai pagar ele quase três vezes o valor. Vou procurar outro banco aqui, antes de terminar o vídeo. Famoso. Vamos ver se a gente consegue encontrar outro aqui. O Bradesco, pessoal. O Bradesco. O Bradesco Prime. O Bradesco está cobrando uma taxa mínima de 5,18% mensais com 83,35% ao ano. Ou seja, o empréstimo do Bradesco não está mal. Tá mais ou menos. Tá na tabela aqui do meio. Eu vou procurar outro banco. O Banco Santander Brasil. Ele tá cobrando uma taxa mensal de 4,27% e uma taxa anual de 65,24%. Tá bom? O Banco Original tá cobrando uma taxa de 3,72% mensal e uma taxa anual de 55,7%. Também não tá ruim. Tá muito bom. O Banco Original também, assim, entre os outros, ele tá muito bom também. O Itaú Unibanco S.A. O Itaú está com uma taxa mensal de 3,21% e a taxa anual de 46,18%. Então tá mais ou menos também. Vamos ver aqui outro banco que eu conheço aqui. A Caixa Econômica Federal está com uma taxa de 1,40% ao mês e uma taxa anual de 18,22%. Ó, bom também. Vamos ver outro banco que é isso aí. A Caixa dos Bancões é a que tem o melhor rendimento. É a que tá com uma taxa melhorzinha, a Caixa. A Caixa, o Itaú e o Banco Santander, né? Que estão com as taxas menores. O Banco Brasil não consegui ver aqui. Ainda não vi o Banco do Brasil. E também, pessoal, o C6 Bank, o C6 Bank está com uma taxa de 1,32% mensal e uma taxa de 17,8% anual. Então tá aí o Banco C6 Bank, que também tá um banco muito bom. Lembrando que dos bancos aqui que a gente conhece, o que tá com uma taxa muito bacana é o Banco Safra. O Banco Safra tá com uma taxa muito bacana. Eu não consegui ver, foi o Banco do Brasil. Bom, pessoal, eu não vi aqui o Banco do Brasil. Eu não consegui ver aqui o Banco do Brasil, tá bom? Então, voltando aqui, eu vou voltar aqui pra página principal da taxa de juros, que eu vou disponibilizar aqui o link na descrição. E você pode dar uma conferida aí pra ver qual que são os bancos que estão com taxas mais interessantes. Talvez o seu banco não esteja com taxa tão interessante pra você pegar um empréstimo pessoal. Então, preste atenção muito, muito nisso daí, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui pra nossa tela, eu quero dizer que essas coisas, você só vê aqui no canal Investecard, que aqui a gente sempre traz, é sempre notícias, novidades, sempre coisas que visam melhorar o teu dia a dia acerca de empréstimo, acerca de cartão de crédito, entre outras opções do mundo financeiro, tá bom? Então, aqui a gente se preocupa muito em sempre estar olhando a taxa de juros, se tá sendo cobrada a taxa de juros correta. A gente sempre se preocupa em estar mostrando essas coisas que realmente importam, tá bom? Porque as pessoas se preocupam muito com a questão crédito, crédito, crédito. Eu vejo quando a gente fala sobre esses assuntos que realmente importam, né? Que realmente importam, tipo, investimento, as pessoas não gostam de vídeo de investimentos. Quando eu quero informar vocês acerca da taxa de juros, as pessoas não assistem a esse tipo de conteúdo e que você possa consumir mais esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque é importante, você não pode sair cegos pegando empréstimo por aí, não. Você tem que analisar antes de você pegar pra saber se cabe no teu orçamento, se você consegue pagar, o valor que você vai estar devendo, tudo certinho pra que não ocorra restrições futuramente, tá bom? Então, essa é a minha intenção. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre uma taxa de juros. Eu vou relacionar os bancos, os bancos que têm a melhor taxa de juros pra empréstimo pessoal, cheque especial. Eu vou fazer esse vídeo, tá bom? Então, é só falar aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, fui!